A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, para que o que estás a fazer, DRAVOR? O que estás a fazer, DRAVOR? Fui apanhada, não queria que te vêsse! Estava a mente de lença aqui para lá vós Só o que é, DRAVOR? Vou fazer daqui umas coisas Quero que te digas o que é? Hum? É BISCUITO É BISCUITO É CIDADE NO BRASIL E ao TENNoマ dans- So creating 3 ois Sendo não vai fazer três dias Ou não vai fazer três dias Tem se sic? Você bizim quando veioエ Correuque as ci fırs A CIDADE NO BRASIL Existe vlier ideia? E nem se Ser reality Não erra, mas fazes e desapareces. Sabe porquê que eles desaparecem? Mas o que eu te digo? São muito sabrosos. São umas pesquisas. É verdade. Então vai desaparecendo-se. Se não fossem bons, vão desaparecer. Cá vai. Que já está? Olha a churrosa. Já está? A filha chinha, a alegria dá a perna. O senhor quer me dar licença aí para tirar... É só estrovo nesse canto, não é? Só estrovo nesse canto. É verdade? Ah, é? Então está louco. Quando estiver pronto, chama-me para mim gravar o rastro, está bem? Está bem. Tchau. Tchau. Agora é só contar para as suas pesquisas, está bem? Está. Vamos ver como é que se faz isso. Bom, tchau. Tchau. Fostes. Yep. Qualquer coisa vai precisar de ti para me tirar a sua... Para que é que vais precisar de mim? Me tirar a manteiga dele. Fiquei com as suas mãos oblidadas aí, que eu não vejo assim, não é? Acho que tem que ser. Levas todas essas mãos. Não, fez. Ah. Não? Achas, Gipón. Achas a madeira. O que é que tu achas? Ah, acho que eu não ia lavar minhas mãozinhas, o que era. Tu sabes como é que eu estou. Ah, uma coisa muito séria. Seríssima. Um que já está, não é? Isso por quantos dias dá? O que? O que é que tu achas na séria? O que é que tu achas na séria? Eu devo dois dias, ainda está ali, a minha amiga está ali, eu perguntei. Mais pra lá. Fui. A gente vai. Está quase pronto. Está quase pronto. Já tozei a meola. Já tozei os meus pescaderes. Isso é para vender, é? Não. Não, mas é para você. Eu não faço nada para vender. E o que é para você? Para você ter tê-lhe. E os meus convidados. Ah, ok. O problema é que isso não dá para os convidados. Faz-se mais um que ir. Isso é de dois em dois dias, ou o que é? Eu choro-te contigo. Tu comes muitos pescados. Como, como? Se fosse para mim, os primeiros ainda estavam ali. É que me alivinho. Tu adoras esses pescados. Adoro, mas não é? Desenho que eu ia com uma galha de marabitas todas. Pois não. Ah. Fui duas. Duas? Para ti? Acho que são ricos, não posso. Temos que ser descanado. Não podes, não faças. E depois, vai-te cobrar. Vai-te pôr-te cá. E não sou sabroso mesmo? Não sou sabroso. E essas são, não são? São. Mas eu vou fazer umas bolachinhas dali também. Ah, lá. Coas putas vão ficar tão bom. Ah. Eu vou te ensinar aqui, não é? Ah, não é? Não quero saber ler. E não, acho que um... Pego. Não. Bom, até agora eu vou tapar aí com o veninho, lembrei. Vou tirar agora aqui do gavote. Do gavote. Vou lhe descer. Do gavote. Está feito? Está feito. Agora eu fico aqui com o salto de cadeia. Ok. Para pique-te mais um sabor e para... Para o sucre de retento. Isso, isso é só fiz, isso é só o meu buco. Não tem que ficar tirante. Isso eu não uso muito disso, que eu não gosto de sucre. Isso aqui é? Isso é bom, não. Isso usava antigamente, fazia-se tudo, mas eu não gosto. Pois pronto. Agora, só para ir te ficar e ter risco. A desbrida aí, até ficar e ter risco. A bonilha para arrumar. Ah, para ir até louco. Até louco. Quer dizer, eu vim ver os biscoitos aí. Já foste. Atento. Ah, só vens ver, não é? Ajudar não queres, enrolar-nos. Pode ser. Pode ser que eu possa enrolar. Senão tiveres a dripla, senta, fio e rola com a cozinha, não é? Não, às vezes o alvoar está inchado. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, já que soube. Tá louco, senão eu fico aqui do rote de ti. Tchau, potei. E que fremei, né? Ah? E que fremei, e que consome se dole, ah? Tu já ficas consente. E como me vou de teca, mas já estás consente. Pê, estive, já te aores acordate. É verdade? Ah, tá louco. Tá louco. Tchau. 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 E como não há, a gente tem que fazer alguma maneira, né? Tchau. 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 Tchau, tô chamada. Tchau, carro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Scientific. Tchau,inos rite? Tchau, portanos rite? Tchau. Tchau. Não pode ser a mim? Estás a ver? Acho que eles colam-se. Eles colam. E os bachas estão prontos? Não. Agora é que é com os rapazes. É que eu estou com pressa. Tchau. Não tem pressa em mim, irmão. Vai lá, bebeleu, o que eu vou fazer, que está aqui à nossa espera. O nosso vício. Estás aqui pouco para fazer isso. É homem, isso não está onde se faz. É que não vai ficar por aqui. Enquanto. É e o que? Tchau. E agora vamos lá. Estás aqui, vamos lá. Estás aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já está aqui. Já está aqui. Eu não sei, porque eu ia saber hoje. A que não saber hoje? Eu vi que eu acho que eu vou sair com a minha menina. Dá para ver, não? Acho que é para ver, já é para ser tudo bom. Como você pode comprar de isso? PIC DOS! PIC DOS! É do PIC DOS! É do PIC DOS! É do PIC DOS! É do PIC DOS! Então é do PIC DOS! É do PIC DOS! Ele é do PIC DOS! Eu vou falar sobre o PIC DOS! É do PIC DOS! A ideia é para o trabalhador descansar. A ideia é para o trabalhador descansar. A ideia é para o trabalhador descansar. Até logo.